Pode esquecer tudo que aprendeu até agora. Não vai adiantar de nada para o próximo nível. Adivinha só quem vai aparecer na sua festinha. Vai ser mó paz, hein, velho. Fala pra você aqui. Vai ser mó paz, velho. Passei no parque. Se você quer mesmo sobreviver, não confie apenas na sua boa aparência. Esquece esse baú aí, Ace. Tá com cara de... Preparar. O que preparar faz? Adicionando encantar para cartas amarelas e azuis. Adicionando cortes partidos para cartas rosas. Sofrer mais dano do que da magia de Ace. E tem itens de péssima qualidade. Engolado. Prepare-se para uma horda de inimigos. Ai, como isso é divertido. Ih, calma aí. Tem esse aqui daqui. Aê, yes, yes, yes. Dor acumulada. Animigos sangrando em chamas ou envenenados. Sofrer mais dano da magia de Ace. Por enquanto, vamos colocar aqui. Era porta azul. Eu me pergunto. O que é o mágico? Se não uma pilha de truques desprezíveis. Peraí, você sabe fazer isso? Nossa, eu nunca tinha visto esse truque antes. Mas não tenho ouro suficiente ainda. Mais gold é requerido. Abracadabra, pelos de cabra. Que venham mais monstros nessa dança macabra. Inimigos. Inimigos em todos os lugares. E não tem como fugir. Eu não estou preso com eles. Eles estão presos comigo, bebê. Sabia que eu devia ter mandado, mas... Ao acertar o inimigo, a magia causa dano Ace. Se o CC do efeito melhoria é o mesmo CC da guarda principal, a duração do efeito aumentará em um segundo. Tá. Os minions. Bom, faz parte. Você não tá me esperando por isso, não é mesmo? Agora, loot! O quê? Não! Não é pra soltar, nunca fiquei! Vou botar logo dois. Ah... Vou botar o Perfect. Opa, peraí. Sangramento... Hum... Maneiro. Acertar o inimigo, ele cria cinco cards que causam dano em inimigos próximos. Eu teria feito muito melhor. Eu teria feito muito melhor. Eu teria feito muito melhor. O que eu tava pegando aqui? Dureza. Eu sinto muito pelo homem malvado de olhos verdes. Ele deve ser tão sozinho. Um... Hum... Portões fechados! Nenhum lugar pra ir a não ser enfrentados, meus terríveis minions. Vamos lá, Dandy Ace! Hora de testar seus incríveis truques de mágica! Cuidado, Ace! Esse baú pode... Bolhas explosivas! Hum... Acho que esse aqui vai dar mais dano aqui. De ser um Mimic! Um Mimic! Um Mimic! Um Mimic! Um Mimic! Tô ficando com fome! Alguém pode me trazer uma comida que não seja um cupcake! Eu não aguento mais esses cupcakes! Não! Espera! Pare! Você pode ir um pouquinho mais devagar! Não é o momento seu! Esses monstros são muito mais fortes do que os que você tem enfrentado até agora! Esses fortões não vão se abrir, entende Ace? Levar de loot! Ei! Você! Uhum... Sangramento... Vou colocar aqui. Volta aí, pô! Não! Não era pra você ter saído! O que você tá fazendo? Para! Você tá ruim! Não do meu clã! Não! Não! Eu não fui! Não! Eu não fui! Tá tudo bem! chamaram dos trovões, nossa tá vendo só as cartas maravilhosas aqui viu, estou bem contente, só as cartas maravilhosas se algum dia eu esbarrar com esse tal lele, ele vai ouvir um bocado ok eu tenho que pegar a carta, mas beleza isso, isso isso, isso vou apresionar para cartas amarelas e azuis Essa é a mala da minha mãezinha, vira-se de novo. Deslizados estilosa. Já é melhor que essa aqui. A aceleração é maravilhoso. Digo lá para os meus amiguinhos. Prendemos o mágico nessa sala e destruam ele. Queimar. Acho que é melhor. Não sou amigo de ninguém não, amigo. Não sou seu amigo, companheiro. Não sou seu amigo. Nós já podemos seguir com as nossas vidas? Oi, Einstein. Bom te ver. Olá, Maitê. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Aqui de novo não. Tchau. Ficou. Boa. Ficou. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Spray Tóxico level 7. Vamos ver se é mais difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, look. Não, 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 não. Soco do Titã level 6. Gosto. Pratico mais que o dobro do dano. Mas aqui é uma receita que um médico de família que trabalha na UTI basicamente desde que saiu recomendou, mas ele não precisa de receita. Tchau, tchau. 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 Essa não valeu, como é que eu venho das cartas? Chamados Trovões, level 9000 por isso Nuvem Tóxica Eu não acredito que você comprou essa carta, que tonto É lógico que essa carta é boa pra caralho O prólogo é melhor que a campanha normal, Matheus Recomendo Eu duvido Eu duvido A Nuvem Tóxica é maravilhosa Queria muito começar um maurã com ela Ele perdoe, Lelê Grande Cabra Cadabra Não importa o que você pegou nesse baú Você vai morrer Ele não voa em nada De qualquer forma Eu vou embora Você acha que você é bom de mágica mesmo? Tá bom, vamos ver como você lida com uma onça Eu sobrou essa porta aqui Não, não, não Isso não vai te ajudar Você vai morrer Caramba, onde que eu não fui? Caramba Eu tomaria um cafezinho Alguém Não tomo café, Lelê Obrigado Não tomo café, Lelê Obrigado Eu já disse, eu não estou preso com eles Eles estão presos comigo Eles estão presos comigo Por que? Como você... A mancada de fogo no lula Eu estou tomando uma vitamina C que recomendaram tomá-la até para quem pegou em casa O médico recomenda tomar vitamina C Ele está bem onde a gente queria, momento para quem conseguir eliminar ele Vamos lá Vamos lá Quem está vivo? Você venceu! Eu não contava com isso! Mas já estou trabalhando na próxima armadilha Portal de espelho Ponte do Severino Vamos ver que vai dublar o Severino Severino! É que é a Maranhão que eu cheguei até agora Que demora, hein? Pulostador Pulque intoxicante A gente Ace cria uma explosão na sua frente, quanto mais ele prepara magia maior você torna Pode matar inimigo com cartas azuis As duas cartas principais do Ace causam 498 a mais de dano por 10 segundos Opa! Dano bom Já derrotou o mágico malvado? Não, ainda não vai ter O que você vai dizer sobre o Severino? Eu sabia que você era poderoso dentro de Ace, mas dessa vez você me surpreendeu Hum Hum Obrigado! É tudo prático E eu tenho praticado bastante Pena que as suas habilidades não vão adiantar de nada dessa vez Atrás do portão fica a ponte do guardião e Rimão Rimão mesmo? Ele vai te pedir um convite E sem um Dende Ace, você não consegue entrar no Salão de Gala E sinto dizer que esse é o único caminho para o Salão do Trono E como eu consigo um convite? Talvez... Comprando o ingresso? Infelizmente, o evento tá completamente lotado Eu vou conversar com o guardião Vai que ele é um cara razoável? Ah, eu duvido muito... Mas vamos ver Eu quero saber quem que dubla ele Obviamente que dá uma beleza O jogo nem tem que esconder Quem dubla o Severino? Vamos lá Nome, por favor Não sei quem é Ace Dan the Ace Deixa eu ver aqui Não Não tá na lista Ué, o BRK cedou de novo, cara É por aqui o caminho para o Salão de Gala? Eu realmente preciso passar Desculpe, senhor Sem nome na lista ninguém entra Não há o que eu posso fazer a respeito Acho que é o BRK cedou de novo Bom, mas já que eu preciso E se eu usar a boa e velha mágica pra passar? Você pode tentar Sem veneno, o guardião Vai ser solado, lixo Vai ser solado, lixo Vai ser solado, lixo So no foguetinho So no foguetinho No veneno Só no foguetinho Foguetinho no veneno Caralho ... Calma não, vamos morrer agora de bobeira Shazam! Foi Pé duro aí, malandro Aqui temos, guia turístico, cupcake, bolhas explosivas, level 9 Quer dizer, level 10 na verdade, acho que era 9 Aí otários, pega a fila aí que eu pure a fila, f*** Sim, eu gostaria de aumentar minha nuvem tóxica Porque essa carta tá mais ao Pedro, apenas Você tá com cara de quem poderia dar uma melhorada na sua... Certinho, 150, 150 Você não tá nem suando! Tá frio, Lele, como é que eu vou suar? Eu não te maçando essa aqui Quem diria que sim, o meu tweet é mais fácil, não é mesmo? Ei, bom te ver Oi, oi Oi, oi Foi fácil até Agora, você se encontra na última parte do palácio que sempre muda A sessão mais assustadora, a mais perigosa E devo dizer também que é a mais chique do palácio O salão de gala O salão de gala Nossa, é bonito mesmo A decoração é feita com tão bom gosto Eu tô me sentindo em casa Mas cuidado Só os inimigos mais poderosos do palácio ficam por aqui Tem certeza que quer continuar? Sim É claro que eu vou continuar Eu dei duro pra chegar até aqui Não vou desistir agora Atrás do salão de gala Fica o salão do trono Onde o Lele espera por você Porque claramente você não gosta de uma E gosta da outra das gêmeas É porque uma A dubladora dela Mandou a seguinte pérola Todo homem é escroto Esses homens escrotos Todo homem é escroto Saiu do meu chat homens E a outra é a Maitê A Maitê é firmeza maravilhosa Esse portão não vai abrir E a única opção é seguir em frente Eu intensifico o Vasco com a minha inteligência Você sabe que essas cartas não vão funcionar, não sabe? Meus soldados são imbatíveis Aonde você comprou esse tribe maravilhoso? Que inveja Você tá muito bem vestido Caralho Hora de ficar preso e lutar Caralho Que vida é essa, meu Deus? Não vale mais tudo em secretos magníficos Eu não tenho tempo pra me preparar O que? Não! Não é pra soltar o Cupcake Tá dando escudo pra vocês Chegada chocante Mas a próxima vez você vai morrer Eles não param de vir É uma ideia excelente, não é mesmo? Você já não tá carregando coisa demais? Carrega também é o Vasco Covid Olha isso Olha isso, é dash, nuvem, tóxica e deixa eu fazer o trabalho Pra que sofrer Pra que sofrer? Melhor coisa, cara Que diabos ali Gancho do Ace Proxima vez Você vai ver Adaga Gêmeas Level 10 Adaga Gêmeas Adaga Gêmeas Adaga Gêmeas Adaga Gêmeas Adaga Gêmeas Não! Você deixou caí Com mim Agradeço aí É que deixou caí o Cupcake Não tem mais 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 Adaga Gêmeas Não tem mais Folja Difícil Lvl 10 Quero Nuvens tóxicas para todos Aplausos Horizonte de vento, buraco de minhoca Hehehe, eu cheguei na última sala Vou falar algo ruim sobre esse jogo, podem ter efeitos, podem ter efeitos, cenários mais variados para cada andar É, muda só o esquema de cores Você sabia que o Rock foi criado por uma mulher negra e cantora de gospel? Ah, será que a gente já pode ir para casa? Continua colocando três principios Eu não faço ideia do que o Lelê faz, mas eu vou com isso aqui não Agora o Lelê não está aqui, que coincidência, não é mesmo? Hehehe Ih, rapaz, ele já voa O Ilusionista de Olhos Verdes Meu Deus, eu não esperava por isso, e agora? Pior que ninguém esperava Pior que ninguém esperava Tadinho Quem? Não, eu não sou o Luminé Nossa, me desculpa Salamandra Vermelha, eu quase não o reconheci Não tão esbelto como você costumava ser Infelizmente, virou crime seguro Que salamandra Que salamandra o quê? Eu, o maior mágico de todos os tempos Lelê, o Ilusionista de Olhos Verdes Lelê? Eu tenho certeza de que já ouvi esse nome antes Tá tudo bem com você? Maravilhoso Maravilhoso E pensar que eu tenho enganado o grande Dendiês E o levado a acreditar que eu era um aliado Desde que ele pisou dentro do espelho Ai, eu sou um gênio Espera Como você me enganou mesmo? Então, eu também tô pensando aqui Como é que ele me enganou Eu, o Lelê Eu estive disfarçado esse tempo todo Lhe dando dicas e fingindo ser seu amigo, lembra? Tá Bom, acho que sim Sim Então agora, você tem que me enfrentar Seu maior fã Quer ver seu amigo inimigo Em um duelo de mágica Se você quiser ver a luz do dia de novo Beleza, tô pronto Trouxe minhas cartas mais fortes É, eu acho que sim Não posso esperar para vê-las Prepare-se O cara vai atacar até a mãe se o Nitor tá vendo já Mas tem um DPS rolando e abraço Meu Deus, tem 57 Lelês agora Meu Deus, tem 57 Lelês agora Meu Deus, cara Por que todo exemplo O cara é brabíssimo O cara é muito nervoso O cara é muito nervoso Porra! Cacetada de agulha! Pelas barbas do profeta é muito lelê, velho! Meu Deus! Nem o Exalta Samba tentando lelê assim. Yeah, boy! Let's go! Buraco negro. Eu não posso falar com ele, velho? Eu quero falar com ele, velho! Ele tá triste! Não foda-se! Sai do espelho mal atuçoado! Cacete, a gente tomando... E aí, galera? Quando saiu do show, tô com o rio pipoca me assistindo aí? Ah, eu salvei ele, gente! Quem diria que foi só fazer uma live? Uma live sem mó Twitch ou zere o jogo? Uma live! Só isso que eu fiz, ó! Eu não fiz nem uma outra run! Essa foi a única run que eu joguei hoje! Uma run sem mó Twitch ou zere o jogo, velho! Você vê o tanto de treino que eu tive antes, velho! Meu amigo! É fácil pra caralho, velho! Agora a gente vai saber todo mundo que dublou, hein? Vamos ficar de olho! Mas, enfim... Pô, o jogo é muito divertido, cara! Sério, não! Muito legal, velho! O meu like simples não é tão difícil! Muito divertido! Gostei bastante, velho! Então, pra quem tiver momentos que cortar depois, eu vou ficar esperando aqui pra... Pra ver os dubladores, mas vocês não precisam ficar esperando de comigo! Então, até o próximo jogo e falou! Relações Públicas América Latina! Agradecimentos especiais! Deve ser todos os dubladores aí, não? Não! NVIDIA tá aí! Quero ver os dubladores! Cadê os dubladores? Acelerar! Desenhar gráfico... Localização... Chinês... Chinês tradicional... É, recomendação! Joga mal no Twitch! Exatamente! Aí, ó! DENJACY! Ellie joga! VINI MATOS! JANIJANI MAITÊ! JOLYJOLYHB! Contrabandista NIF PATIF! Axolangelo é BRK e SEDU! CESORELA CALERA! Severino BRK e SEDU mesmo! É isso! Desenvolvido em Creative Cloud! Muito legal, velho! É, ó, pra ti fazer o gatinho, velho! Muito legalzinho, velho! A довольно legal! O que era? Que... O que era? Desenvolvido em